Uma outra experiência que eu tive aqui, que é uma das ferramentas do Recovery, é o Pilates. Explica para a gente o que é o Pilates e quais os benefícios do Pilates para uma modalidade esportiva para o tênis de mesa. Extremamente amplo, até porque tanto quanto ele é eficiente, tanto quanto ela é interdependente da capacitação do profissional que conduz. Então, é importante que o profissional domine a ferramenta. Por hora, a gente vai falar sobre o Pilates, mas eu poderia estar falando sobre uma piscina, poderia estar falando sobre uma musculação, poderia estar falando sobre o trabalho dentro da mesa, em cima da mesa. Volume não é qualidade. Então, para responder essa pergunta, eu estou colocando isso como um pré-quisito. Qualidade. Vamos trabalhar com qualidade sobre a ferramenta do Pilates? Vamos! Então, em cima desse raciocínio, o Pilates transcende a nossa perspectiva. Qualquer perspectiva de quanto pode ser benéfico. Tanto você pode focar no Pilates como ganho e manutenção de tônus e força muscular, consciência corporal, core, que é algo que é imprescindível para diferentes modalidades, como principalmente que é algo que o Pilates faz melhor do que a grande maioria das outras ferramentas, que é o ganho de flexibilidade. Então, você tem condições de potencializar todas essas valências lá dentro. Resta saber com qual propósito você está procurando o Pilates. Ah, eu estou fazendo o Pilates como um complemento daquilo que eu já faço? Então, o que eu já faço? Eu faço muitas horas de mesa. Então, você já tem uma boa base muscular, já tem um estresse inserido na sua rotina. Então, muitas vezes eu vou fazer uma leitura de que eu vou montar uma sequência de trabalho no Pilates, basicamente para mobilidade articular e ganho de flexibilidade músculo tendíneo. Então, é uma leitura profissional. Mas, ah, não faço musculação, faço só a mesa. De repente, eu priorizo no Pilates o trabalho de força, o trabalho de potência. Então, essa leitura cabe ao profissional de novo, porque, de fato, ele dominando dessa forma e estando inserido no restante da sua rotina, você vai tirar só benefícios em cima dessa técnica. Música Música